Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 126 de X-Playing 11. Qual que é o Cessna, sitei São Papacanã com o Lima, sujeite Quebec pra fazer um jogo com o Rio de Janeiro a Cabo Frio. Mas se não irá acessar o Cabo Frio, depois de Cabo Frio acessar o Cabo Frio, acessar o Cabo Frio no Espírito Santo, tá? Bom, já estamos com o combustível galera. Então vamos nos preparar aqui, eu acentei aqui a Luís se apertar os cincos e só vamos esperar um pouco os passageiros se embarcarem. Pra quem que não sabe, agora eu faço vídeos para o Tic-Cock galera. Quem quiser me seguir, o link tá aí na descrição do meu perfil, tá? E bom, cerca de enrolação, bora lá. Tchau. 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 Dê-cora, se lásse na serpou e se é rica. Ah, não pode, tem que ser salido. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Galera, lembrando, amanhã sábado tem o segundo episódio de Minecraft Mods Ultimate, tá? Fiquem ligados. Ainda vou gravar o segundo episódio, tá? Mas eu não sei o horário, tá? Vai ter que ver com o que eu tiver que fazer. E também tem implante se até eu fiz com uma apariçada no Motepack, galera. E vou ver se esse fim de semana eu posto o episódio 10 de Planet Ghostker, que faz umas 4 semanas que não comprou esse cup video dele, tá? E aí 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. 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 Não, não. 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 Estão cinco parados para... Bom, vamos reclamar lá até estar a mesma que a gente pousou, galera. E o xílio adaptador tem posição. Solte o freio de estacionamento quando estiver pronto para iniciar o xílio. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o reclamador. Espera. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já pode acionar o motor. E se o senhor quiser, já podemos acionar o motor. Vamos lá. Acho que agora é sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A sensação vai começar a aquecer, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.